Olá pessoal, a Ana Clara está com 9 anos e ela sempre quis que eu deixasse ela trocar a roupa de Sofia Sofia como está com 4 meses, eu hoje deixei ela trocar a roupinha e também tirar a roupinha dela antes do banho Sofia está um pouco chorona porque ela está um pouco dodói gente, então por isso eu parei de gravar várias vezes para poder acalentar ela, para se acalmar, a Ana Clara ajudou bastante para poder deixar ela calminha para poder continuar trocando a roupinha dela, foi a Ana Clara quem vestiu ela depois do banho trocou a fraldinha dela, passou pomadinha, então vocês confiram aí no vídeo e no final do vídeo a gente tem uma surpresa E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL